Anota aí na sua agenda, dias 22, 23, 24 e 25 agora de março vai acontecer uma grande liquidação aqui no Shopping S-P-Market. Aliás, é a última grande liquidação da temporada, então você tem que correr e aproveitar. É a liquidação do robô. Eu vou te mostrar, olha que robôzinho simpático. Durante os dias de liquidação ele vai estar circulando aqui no Shopping junto com você, tá? E de repente eles estão fazendo acesso pra liquidação com desconto de até 80%. Aí, no meio assim da caminhada ele vai parar na porta de uma loja, vai tocar sirene e além desse super desconto que eu te falei de até 80%, a loja onde ele parar vai acontecer de repente uma liquidação relâmpago durante 5 minutos e os preços vão reduzir ainda mais. Então você correr e aproveitar o primeiro que chegar, com certeza vai fazer excelentes compras, produtos de qualidade, são roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos pra praia, academia, objetos de recoração, tudo. E além de você fazer excelentes compras, você vai desfrutar de um lazer super gostoso, porque o Shopping SP Marketing tem uma infraestrutura muito boa pra você curtir o seu dia, o seu fim de semana. Tem até aqui passear, você vai unir o útil ao agradável com certeza. Porque os lojistas aqui fizeram uma grande parceria com os fornecedores, abrigaram pelo preço ali e vão repassar diretamente isso pra você consumidor. E o Shopping, como eu te falei, tem 300 lojas, 5 mil vagas gratuitas de estacionamento, cobertas, duas praças de alimentação, área de lazer, parque temático, 11 salas de cinema e stage, um praça de cultura onde acontecem os eventos do Shopping e você não vai perder essa oportunidade. É aquela oportunidade de comprar roupas de verão com qualidade e preço pequenininho, tá? O Shopping SP Marketing fica aqui na Avenida das Nações Unidas, 22.540, a 5 minutos da Ponte Transamérica. E o telefone pra maiores informações é o 541-0350, 541-0350. Desconto de até 80%, você vai perder? Não vai não. De 22 a 25 de março aqui no SP Marketing. Vem aproveitar.